Alô Arco Verde, eu estou aqui ó, no salão do Jeremias, depois de dar uma arrumada legal no cabelo, pra sair bem na filmagem, e aqui está ele, claro, sortudo com dois mil reais, na terceira rodada do Mandacaru, de prêmios. Ilma, esse é o sortudo, hein? Esse é o Jeremias, contemplado com dois mil reais. Ilma! Exatamente, hein Tony? Jeremias, profissional de mão cheia, viu? O barbeiro aqui na cidade de Arco Verde, mas ele também é sim, gente, cliente do Mandacaru de prêmios. Garantiu aí, e ó, dois mil reais em dinheiro. Seu Jeremias, como foi que você recebeu essa boa notícia que ganhou no Mandacaru? Ligaram pra mim, na minha casa, aí eu estava deitado, aí o Silvano ligou pra mim e disse, olha, tu foi o sortudo, de dois mil reais, no terceiro prêmio, muito bom. Quer dizer que o Silvano vendeu o Mandacaru ao senhor, e o senhor recebeu a boa notícia do vendedor? Do vendedor, Silvano. Olha só, Silvano, vendedor pé quente aí do terceiro sorteio, gente. Aproveita e manda o recadinho, seu Jeremias. Ó, pessoal, vamos comprar Mandacaru, vamos correr atrás da sorte, que a sorte chega. O negócio é comprar, comprando chega. Esse é o segredo? É sim, com certeza. Muito bem, então, o recado tá dado, né? E agora, o próximo passo é você. Garanta e boa sorte, porque domingo que vem tem muito mais. Acredite na tua sorte, não é, Tony? Deixa comigo, Ilma, sortudo, já com dois mil reais, que ele aproveite com muita saúde. É assim, o Mandacaru de prêmios. E você, gente, ó, boa sorte aí no sorteio. Compre, compre também o Mandacaru pra você também ganhar. Mandacaru, aqui tem prêmios toda semana pra você. E aí E aí